Dois menores foram apreendidos no início da noite de ontem pela polícia militar. A denúncia que levou os policiais até eles era de que dois sujeitos haviam entrado em uma mata aos fundos do bairro São José, carregando esta TV e esta caixa de som. Diante dessas informações, das características, das vestes repassadas por esse solicitante, a guarnição diligenciou até esse mato, localizou os objetos furtados à residência e localizou os dois suspeitos com as mesmas características. Apesar das características deles serem as mesmas dos suspeitos, os menores negam envolvimento com este crime. Cheguei de serviço, aí estava descendo para casa, aí eu dei uma carona para ele até lá embaixo, daí a polícia já chegou, nós nem estávamos saindo do mato, falaram que nós saímos do mato, nós estávamos descendo para casa. Tem como provar, saí 5 horas do serviço, tem como provar, é só ligar para o meu patrão lá e perguntar, trabalhei a tarde toda, trabalhei até 5 horas. Aí chega 5 horas, eu chego em casa para descansar, eu vou e sou preso para acabar. Estava em casa, estava fazendo serviço com a minha mãe, infelizmente eu tomei um banho e coloquei a roupa que o vagabundo estava na cena. É, mas segundo a polícia, esta não é a primeira vez que ambos são pegos praticando atos ilícitos. Os adolescentes já possuem passagens por outros crimes cometidos na cidade. Já são conhecidos, ambos aí em ocorrências anteriores já foram encaminhados por tráfico de entorpecente, os dois são moradores do bairro São José 2, eles residem lá, fazem um tráfico de entorpecente e no dia de hoje estava furtando uma residência aqui no município de Sorriso.